Música Salve salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem vindos ao canal e a mais essa videoaula No vídeo de hoje nós vamos fazer um interruptor para lâmpadas, utilizando o controle remoto e infravermelho Você que já está cansado de sair do sofá para desligar o interruptor da lâmpada, eu tenho uma solução bem prática aqui para vocês Então se liga nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês irão gostar E vamos lá então para desenvolver esse top desse circuito Para fazer os testes preliminares desse projeto, para estar aplicando na sua casa Você vai precisar de uma lâmpada, pode ser de carbono, incandescente, fluorescente e de LED também Vai precisar de um bocal, vai precisar de uma tomada no padrão macho, fios em geral Também vai precisar desse carinha aqui chamado fotodiodo Ele é um fotodiodo com três terminais Tem alguns fotodiodos com dois terminais, mas não interessa para nós aqui nesse projeto Interessa esse com três terminais Também vamos precisar de um componente aqui que é um transistor Esse transistor PNP pode ser o BC558, BC557, BC327, entre outros diversos Nós vamos soldar o nosso transistor galera Com ele virado com as costas para nós No fotodiodo Olha como vai ficar o circuito, um é soldado com a face virada para o outro Nós vamos precisar de um relé 12V Esse relé aqui é o seguinte, se você tem dúvida do funcionamento dele E tem dúvida se ele está funcionando É só você alimentar com o negativo aqui, 12V e positivo aqui Se ele acionar o relé, senão que ele está funcionando Nós vamos soldar o terminal da direita desse fotodiodo No terminal negativo que é alimentado o relé Vamos pegar um fiozinho vermelho e vamos soldar no terminal positivo do meu relé A outra ponta do nosso fio vermelho nós vamos levar até a parte do terminal do nosso transistor Aquele que está sozinho Boa parte do meu circuito eletrônico está pronto A minha tomadinha aqui, macho, eu vou soldar um dos terminais dela No bocal da minha lâmpada aqui Eu soldei o fio preto com o fio preto Já o fio vermelho que sobrou do bocal pessoal aqui O fiozinho do bocal Eu vou soldar no meu relé Mas antes da gente soldar eu vou explicar um pouquinho aqui bem rápido como que ele funciona Nós temos alimentação negativo positivo Nós temos um terminal aqui que é esse do meio que é chamado de comum Nós temos esse quarto terminal aqui que é chamado de normalmente fechado Esse terminal que é chamado de normalmente fechado Ele é feito um jumper aqui com o comum quando não tem alimentação Quando nós alimentamos ele, o comum ele fecha o jumper com esse terminal aqui que é chamado de normalmente aberto Então o que nós vamos fazer aqui pessoal É basicamente o seguinte Soldar esse fio vermelho que vem do bocal da lâmpada No normalmente aberto E agora o fiozinho vermelho que vem da tomadinha macho Eu vou soldar no terminal do meio que é o comum O projeto que você está fazendo ele deve ficar assim Nós vamos pegar um fio preto aqui galera Esse fio preto nós vamos soldar no terminal do meio desse fotodiodo Estão vendo aqui pessoal? Bem no terminal do meio Nós vamos pegar um fiozinho amarelo E nós vamos soldar aqui nesse terminal que é o negativo do meu relé Porque além da alimentação alternada da nossa tomada Nós vamos precisar da alimentação 12 volts aqui Para esse circuito Vamos fazer um teste bem rápido aqui Ponteira jacaré preta no negativo do meu circuito E garrinha jacaré vermelho no fio amarelo do meu circuito Que é a alimentação de 9 até 12 volts Agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar a tomadinha macho e vou plugar na rede elétrica Controle infravermelho Nós vamos mirar para o lado do fotodiodo Esse fotodiodo você pode deixar ele aparente em qualquer lugar Onde você queira mirar para que a tua lâmpada ela ligue Você vai deixar ela virada para a direção que você deseja Que você está acostumado a ficar, por exemplo, no sofá Agora nós vamos fazer o teste aqui, pessoal Vamos tentar ligar E vocês vão ver, pessoal Que ele não consegue segurar a lâmpada acesa Estão vendo, pessoal? Ele tenta armar o relé e nós não conseguimos O que falta aqui nesse circuito? Uma solução bem fácil aqui para nós estarmos resolvendo esse problema, pessoal Nós vamos colocar aqui um capacitor eletrolítico no nosso transistor Então, pessoal, você pode escolher de 22 micro até 100 micro Vou fazer o teste aqui com um de 10 micro De 22 micro E de 100 micro, tá, pessoal? Vou fazer os testes aqui Eu vou soldar aqui e vocês vão ver como vai se comportar o circuito Para você estar fazendo os testes precisos e necessários para você Eu vou soldar, pessoal Com a parte do positivo para o terminal do meio do meu fotodiodo E a listrinha, pessoal, para o terminal do meio do meu transistor Que vai ser o terminal da esquerda do meu fotodiodo Agora vamos pegar o meu controle e vamos fazer o teste E ver se a lâmpada vai acender e permanecer acesa Vamos apertar qualquer botão aqui no nosso controle Mirando a parte do infravermelho para o nosso fotodiodo E vocês podem ver que ela permanece acesa Vamos fazer o teste aqui com outra lâmpada Agora, pessoal, vamos tirar essa Essa é uma lâmpada de carbono Vamos fazer um teste aqui com uma outra lâmpadazinha Para ver se vai funcionar Vamos testar agora essa lâmpada Como vocês podem ver, ele permanece acesa Vamos remover agora essa e colocar outra lâmpada aqui Ela permanece acesa, galera, porque eu não desliguei ela Por isso que ela permanece acesa Estão vendo, pessoal? Vamos ver com outras lâmpadas se também tem o mesmo efeito Vamos rosquear uma lâmpada de LED aqui bem potente, pessoal Para ver se vai funcionar esse circuito Eu desliguei aqui Agora vamos fazer o teste E como vocês podem ver também Uma lâmpada de LED bem potente, ela também acende Por último aqui, pessoal Nós vamos fazer o teste de uma lâmpada fluorescente Para ver se vai funcionar Pegar o controle remoto e vamos acender A lâmpada fluorescente, pessoal Ela não consegue ser mantida acesa Nós precisamos alterar o nosso capacitor aqui Por um capacitor de 10 micro ou 20 micro por 25 volts O que eu estou utilizando aqui é de 1 micro por 50 volts Para a lâmpada permanecer acesa e o nosso relé ativado Nós precisamos de um capacitor com uma capacitência maior aqui Mas você pode ir fazendo seus testes E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Ative a notificação para estar recebendo vídeos novos Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer E deixe o vídeo fantástico Até mais, galerinha BR Tchau, tchau